No vídeo de hoje eu fiz uma festa escondida da minha mãe e isso aconteceu. Assista até o final. O que que tá acontecendo aqui em casa? Olá galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, eu liguei o celular porque tá acontecendo uma coisa muito estranha. Eu e o pai da Louise fomos no shopping, né amor, rapidinho e deixamos a Louise em casa. Agora nós estamos voltando do shopping e quando eu liguei pra Louise, galerinha, eu escutei um barulho muito estranho vindo lá de casa. E a Louise quase não falou comigo. Ela desligou o telefone muito rápido e eu tava escutando o barulho. Eu não sei se alguém entrou lá em casa, né meu amor? A gente tá suspeitando que alguém entrou lá em casa, a gente não sabe quem é, sei lá, não sei, será que pode ser o zap, amor? Não sei né, cara, quem sabe? Ai meu pai, eu tô muito preocupada, galerinha. E aquele poilhão também agora? Meu pai, eu tô muito preocupada, eu não sei. Galerinha, eu não sei quem pode ter entrado lá em casa. Eu sei que tinha um barulho muito estranho vindo lá de casa. E a Louise não falou com a gente, né amor? Ela desligou o telefone muito rápido, galerinha. Como se tivesse alguém assim do lado dela, não deixando ela falar. Galerinha, muito estranho, muito estranho. Ai amor, não dá pra andar mais rápido, não? Não, cara, o que tá no trânsito aqui? A gente tá chegando já, calma. Galerinha, eu tô nervosa. Meu pai, tomara que não tenha acontecido nada. Ai, não sei, meu amor. Eu deixei a Louise sozinha em casa. Quando eu ligo, eu escuto um barulho enorme. Galerinha, a gente já tá chegando. A gente tá entrando aqui no nosso condomínio. Vou mostrar pra vocês, galerinha. Nós estamos chegando no nosso condomínio. Ai, meu pai. Tomara que abra esse portão logo, abriu. Abriu. Ai, abriu, que bom. Amor, vamos, galerinha. A gente tá quase chegando. Nós estamos quase chegando. Vai, amor. O que tá acontecendo? Amor, você tá vendo isso? É, um monte de carro, um motinho. Gente, um monte de carro. Meu pai. O carro, a moto da Louise. Galerinha, nós chegamos. Amor, olha o quanto de carro tem aqui, ó. Meu pai. Eu tô nervosa agora, galerinha. Amor, amor. Tem uma luz pistando lá em casa. Quê? Ali. Amor. Meu pai. Parece que tem um monte de gente lá em casa, hein. John, alguém invadiu a nossa casa. Será? Galerinha, olha só. Esses carros aqui. Essa moto. A moto da Louise tá aqui fora. Amor, abaixa, abaixa. Eu não sei. Meu pai. O que tá acontecendo aqui em casa, amor? John. Meu pai. John. Tá vendo a luz piscando? Amor, tem muita gente ali em casa. Aquela é a Louise. Parece. Tem alguém com ela. Tem uma festa na nossa casa. Ah, não é possível, cara. Meu pai. Meu pai. Vamos acabar com isso agora. Calma, amor. Calma, calma. A gente não pode... Como você vai fazer uma bagunça lá em casa? Calma, amor. Eu já tive uma ideia. O quê? A gente pode ir pela porta de trás. Vamos embora. E a gente pega eles de surpresa. Exatamente. Sem fazer barulho. Meu pai, você tá escutando? Estão gritando lá dentro. Amor, tá tudo escuro, galerinha, que já é de noite. Meu pai. Não, meu amor, não. A gente tem que ir pela igreja de surpresa. Olha a Louise. Louise. Amor, foi. A Louise deu uma festa. Não falou nada com a gente. Ela vai fazer um trenzinho fundo. Ah, não. Agora a Louise passou de todos os limites. Agora foi. Amor, vamos aqui por trás pra gente pegar ela. Amor, tá tudo escuro. Me espera. Amor. Vamos ligar a luz. Liga a luz aí. Meu pai, você tá enxergando alguma coisa? Meu. Gente. Amor, ligue a luz. Que isso? Que bagunça é essa na minha casa? Meu pai, olha só. Amor, fizeram bolo. Ai, a Louise vai me pagar, gente. Agora eu vou pegar a Louise. Obrigado. Música Meu pai O que que tá acontecendo aqui em casa? Música Luiz Oi mãe Eu não acredito nisso, minha filha Você pode me explicar? Oi gente Música 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 Luiz Maria Clara, até a senhora Música Luiz Música Vê se eu tô rindo, não Música Você passou de todos os limites Música Luiz Música Música É que Não sei mãe Luiz, você passou de todos os limites agora Ai mãe Não tô brincando com você Quem te deu o direito de chamar as pessoas aqui? Não, Luiz, para de gracinha Luiz Mãe Que que foi? Ai Luiz Ai Luiz Ai mãe Que que foi? Ai Que que foi? Nossa, com dor de cabeça Claro né, depois dessa festa que você deu aqui Mas mãe, foi surpresa Surpresa É, pra você Pra mim Tá, de brincadeira Eu fui no shopping com o seu pai Eu liguei pra você Eu preocupada Achando que alguém tinha invadido aqui em casa E quando chega aqui Um monte de carro lá fora Bolo Minha filha Você pode chamar as pessoas aqui em casa Sem nos Sem nos Falar conosco? Ai mãe Foi sem querer Foi surpresa Eu tinha falado pra você Que eu ia chamar Eu não sei disso não, Luiz Mãe Eu até falei com meu pai Eu acho que meu pai até esqueceu de falar com você Ela falou Não, não tô sabendo de nada Mãe, eu falei Se era surpresa Como é que você falou com a gente? Você não falou nada Eu falei pra você Que a gente ia fazer surpresa pra minha mãe Queria uma festa surpresa Mas não falou nem quando Nem como Amor, ela falou com você de festa? Falou que eu ia fazer uma festa surpresa Mas Ah, mas aí Só chegou a gente sair pra fazer? Não, mas ela falou que queria fazer uma festa surpresa Você tinha que ter só falado que ia ser hoje Mas era surpresa, amor Então ela não tinha como falar que era hoje Não, meu amor Você que esqueceu de falar Você que esqueceu de lembrar Aí a Luiz faz uma bagunça dessa Não, meu amor A culpa não é sua, amor Luiz, você tinha que ter avisado Eu fiquei muito preocupada com você Eu fiquei muito preocupada com você Entendeu? Ai, tá bom Muito preocupada mesmo Ai, então, galerinha Já vai deixar de seu like Se inscreve no canal Me segue lá no meu Instagram E Gê, muito melhor ouvir Então, veja o próximo vídeo Tchau Melhores momentos Calma, amor Olha a Luiz Vem ver a Luiz Vem ver a Luiz Você tá vendo? Meu pai O que que tá acontecendo aqui em casa? Luiz Oi, mãe Eu não acredito nisso, minha filha Você pode me explicar? Oi, gente Não Luiz Luiz, só um problema Não Maria Clara Até a senhora Até a senhora Luiz 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 Vê se eu tô rindo, não Mãe Você passou de todos os limites Mãe Luiz Luiz Mãe É que É É É